Para fazer uma impressão 3D com o filamento ABS, é preciso ter uma mesa aquecida, certo? Sim! Será mesmo? É isso que nós vamos descobrir no vídeo de hoje. Fala, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Para quem ainda não sabe, o filamento ABS pode ser um pouco chato de imprimir, principalmente para quem está começando na impressão 3D. Isso porque, quando a gente está imprimindo com o filamento ABS, vários problemas podem ocorrer, como, por exemplo, rachaduras, empenamento das quinas, descolamento da mesa, entre outros. E essa dificuldade de imprimir o ABS está muito relacionada com as impressoras que têm uma área de impressão aberta, ou seja, que estão expostas a correntes de ar. Existe uma coisa chamada de coeficiente de contração, que diz respeito a quão rápido o material vai contrair, ou seja, diminuir de tamanho quando ele esfriar. E o filamento ABS tem um coeficiente de contração super alto. Isso significa que, quando o filamento esfria, ele sofre uma diminuição de tamanho. E por isso é tão importante que o ABS se mantenha aquecido enquanto ele está em cima da mesa da impressora. E também é importante que o ABS vá esfriando aos poucos, para que assim a gente consiga evitar as temidas rachaduras dos objetos. Para quem quiser aprender um pouco mais sobre como imprimir com o filamento ABS em uma impressora aberta, eu já fiz um vídeo muito legal com várias dicas e técnicas que você pode assistir clicando no card aí em cima. E acho que até aqui esse ponto já deu para entender a importância da mesa aquecida para segurar o ABS coladinho nela, né? Tá, mas e se a gente conseguisse então fazer uma superfície na qual o filamento ABS pudesse aderir sem descolar, mas que a gente não precisasse da mesa aquecida? Foi aí que eu comecei a pensar em algumas soluções para esse problema. Para quem não sabe, o filamento PLA é um filamento que não precisa da mesa aquecida para ser impresso. Você sabia disso? Comenta aí para me dizer. Para fazer a impressão do filamento PLA sem a mesa aquecida, você só precisa utilizar aquela fita crepe que é utilizada na pintura. Você encontra facilmente ela em qualquer loja de tinta. A melhor fita para se usar nesse caso é aquela azul da marca 3M, mas infelizmente eu não tinha ela aqui em casa. Então eu vou utilizar essa verde mesmo que vai funcionar da mesma forma. E foi aí que me veio uma ideia. Já que é possível imprimir com o filamento PLA em cima dessa fita crepe com a mesa totalmente desligada, e se eu imprimisse com o filamento ABS em cima do filamento PLA? Então só tem um jeito de saber se isso vai funcionar, né? Bora testar. A sacada aqui é a gente fazer uma caminha com o filamento PLA. E para fazer isso, você pode ativar a função raft no seu fatiador. No Simplify 3D ela fica na aba adições, aí é só ativar o checkbox da propriedade usar base. No cura, essa propriedade fica na aba aderência à mesa. Daí é só escolher a propriedade raft na lista suspensa dessa aba. Uma coisa importante é que você vai ter que usar duas configurações diferentes na mesma impressão. Isso porque a gente primeiro vai usar o filamento PLA para fazer uma caminha, e depois o filamento ABS para imprimir o nosso objeto. Eu não vou ensinar como faz a divisão dos processos nos fatiadores, porque eu já mostrei como fazer em outros vídeos, ok? Se você quiser saber como faz, os vídeos estão aí na descrição. Outra coisa que você também vai precisar fazer é uma pausa quando terminar a impressão da caminha de PLA. Isso porque, nesse momento, você precisa trocar o PLA pelo filamento ABS. Eu também já ensinei como fazer essa pausa aqui no canal, e o vídeo também está aí na descrição. Com tudo certinho e ajustado, é hora da gente ver se isso aí vai dar certo, né? E antes de te mostrar o resultado, eu quero te convidar para conhecer a empresa 3D Lab. Para quem está procurando filamentos de ótima qualidade, eu super recomendo a 3D Lab. São os filamentos que eu estou sempre usando aqui no canal. Para quem quiser conhecer, é só acessar o link deles aí. Olha, eu confesso para você que eu achei que não fosse funcionar, viu? Mas, no fim, funcionou super bem. Uma coisa super importante que você tem que ficar ligado para usar essa técnica, é o nivelamento da sua impressora. É preferível que você use o bico da impressora um pouco mais para baixo do que você está acostumado para garantir uma melhor aderência tanto do PLA na fita crepe, como também do ABS no PLA. Se a gente olhar mais de perto a minha impressão, você vai ver que apenas um dos cantos acabou levantando. Isso porque, nesse canto, o nivelamento não estava tão legal. Mas, nos outros 3 cantos, a impressão ficou bem coladinha. E outra coisa legal é que eu não tive dificuldade nenhuma de retirar o PLA do ABS. Então, essa é uma alternativa super válida para quem não tem mesa aquecida, ou mesmo para quem tem, mas, de repente, a mesa não chega na temperatura que o ABS precisa para ser impresso. E agora, eu quero saber a sua opinião. Você acha que vale a pena fazer todo esse processo? Ou é muito trabalhoso e não justifica? Me conta aí nos comentários. E eu também quero pedir para que você deixe o seu like nesse vídeo, assim eu consigo continuar trazendo mais vídeos sobre impressão 3D que vão te ajudar de alguma forma. Combinado? Não esquece que o canal continua lá nas outras redes sociais. E até o próximo episódio. Tchau!